Nós vamos chegar nessa equação para W. E o que nós podemos fazer com essa equação? Essa equação é mais simples de resolver do que a equação anterior. Nós podemos agora, para W, supor uma solução em série de Taylor. Então, nós podemos escrever a W como potências de Rho, Rho levado a K. Onde o K é um número inteiro. Então, o W pode ser Rho elevado a 1, Rho elevado ao quadrado, Rho elevado ao cubo. E aí, a gente não sabe até onde vai. Substituindo essa solução na equação que veio para a equação W, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar até nessa relação de recorrência. Vamos lembrar que nós vamos substituir essa equação e no final nós temos que cancelar os termos. E para cancelar os termos, nós chegamos nessa relação de recorrência. É uma relação que associa o AK até o AK mais 1. Ou seja, é uma relação que nos dá um coeficiente A posterior em termos do anterior. Então, se eu tiver um coeficiente A, eu acho o posterior e assim sucessivamente. E nós vemos o seguinte, um exame detalhado mostra que para funções de ondas que devem ser normalizáveis, lembra-se, nós temos que trabalhar com funções de ondas normalizáveis, essa série ela deve terminar. E para essa série terminar, vamos lembrar que um AK tem que dar zero. Então, para essa série terminar, o que nós vamos ter? Nós temos que o AN tem que ser diferente de zero, só que o próximo AN, o AN mais 1, tem que ser igual a zero. Se o AN mais 1 foi igual a zero, o AN mais 2 vai ser igual a zero e todos os posteriores. Então, na prática, parando no N, nós vamos ter um polinômio de grau N. E parando no N, o que nós vamos ter? Esse coeficiente aqui, tem que dar zero. Então, para um K igual a N, esse coeficiente tem que ser igual a zero. E foi o que nós escrevemos aqui. Então, nós temos que 1 sobre K é 2N mais L mais 1. E nós sabemos que N é a ordem do polinômio, é o número inteiro. E nós sabemos também que o L é o número inteiro do capítulo anterior, quando nós estudamos o momento angular. L é o valor do momento angular, que é o número inteiro. Então, o lado direito aqui é o número inteiro. Então, K só pode ser um número inteiro. K sendo um número inteiro, então K... Vamos lembrar que no começo da aula, nós dissemos que K codificava a energia. A energia era igual a K. Se a energia é igual a K, e K é um inteiro, então a energia também é um inteiro. Então, o que nós temos? O L, que é o momento angular orbital, ele vai de zero até o infinito. O N, que é a ordem do polinômio, também vai de zero até o infinito. Lembrando que existe polinômio de grau zero. Que seria uma constante, né? Uma constante é um polinômio de grau zero. Então, nós temos esse valor. O N aqui é o N maiúsculo, né? Tanto o L quanto o N maiúsculo, lembrando que o N é a ordem do polinômio, vão de zero até o infinito. Vamos definir o número quântico principal. Quanto vale o número quântico principal? O número quântico principal é o N pequeno, N minúsculo, vai ser N mais L mais 1. Onde o N aqui é o N maiúsculo, que é a ordem do polinômio. E nós sabemos que esse N mais L mais 1 é 1 sobre 2 capa. Lembrando que o L vai de zero até o infinito e o N maiúsculo também vai de zero infinito. Então, por definição, o N pequeno, que é o número quântico principal, ele vai de 1 a infinito. Por quê? Tem um valor de... tem um 1 aqui, né? Então, se o N maiúsculo e o L for igual a zero, o N é igual a 1. Então, o número quântico principal vai de 1 até o infinito. E o que nós sabemos também? O L, que é o número quântico de um momento angular orbital, ele vai de zero até N menos 1. Onde N agora é o número quântico principal. Então, o L, que é o número quântico orbital, ele vai de zero até N menos 1, onde N é o número quântico principal. E o N maiúsculo também vai de zero até N menos 1. Então, se N minúsculo, se o número quântico principal e o número quântico de um momento angular são conhecidos, então, N é determinado a partir dessa expressão aqui. Ou seja, se eu conhecer o N minúsculo, que é o número quântico principal, e o momento angular orbital, L, eu já sei quem é o N maiúsculo. Então, os números quânticos independentes, na verdade, é o N, é o número quântico principal, e o L. E, na prática, como nós sabemos que a energia só depende do kappa, e o kappa, ele é o N, então, a energia só vai depender do N. Então, a energia no átomo de hidrogênio só depende do número quântico principal. Então, o que nós tínhamos lá atrás? A nossa energia dependia do kappa quadrado, só que nós sabemos que kappa é 1 sobre 2N. Então, o que nós temos? A nossa energia depende somente do número quântico principal. E aqui é interessante que a energia do elétron depende do z², que é o número atômico, e cai com N², então, diminui com N², e cai com um raio de Bohr também. Então, essa é a energia do elétron no átomo de hidrogênio, e ela depende só do número quântico principal. Note, não importa qual é o número quântico magnético da partícula, nem o número quântico de momento angular, porque a energia só vai depender do número quântico principal.